fala pessoal tudo bem rafael da yoshida click e hoje aqui a gente vai ver um pouco sobre as tabelas virtuais está como utilizar quando utilizar bom vou criar um painel novo eu tô usando aqueles meus dados de sempre aí que o agrupamento texto e setor né e etc a gente vai ver aqui uma demonstração de como utilizar as tabelas virtuais está eu vou trazer aqui um que pi e vou trazer uma tabela vocês verem a relação comum então eu tenho aqui uma tabela e uma tabela virtual ela deve ser utilizada quando eu tenho medidas que eu não consigo alcançar com as minhas tabelas já carregadas na memória do aplicativo um exemplo vou trazer aqui como dimensão o agrupamento e dentro do meu agrupamento eu vou trazer as o a média de valores tá então vou trazer aqui a média de valores valores média além desse agrupamento eu vou trazer também a coluna de setor tá vou trazer aqui a coluna de setor ok então eu tenho a média de agrupamento eu tenho a minha média de setor tá de agrupamento por setor eu preciso não fazer não chegar nesse valor aqui esse valor aqui é a média é de todos os valores que eu tenho na minha tabela né esse aqui é 498 é a média de todos os valores da minha tabela o que eu preciso fazer é achar a média da média dessas linhas ou seja essas linhas aqui essa tabela com esses resultados né por agrupamento por setor por cada um desses eu tenho uma média certo e eu preciso pegar essa tabela e achar a média dessas linhas ou seja eu quero a média da média por agrupamento e setor como é que eu faço isso aí sim eu preciso criar uma tabela virtual bom porque esse tipo de resultado aqui eu não consigo formar com as tabelas que eu tenho em memória é no meu aplicativo porque essas tabelas elas estão completas né tem todas as linhas então preciso fazer lembrando uma tabela virtual é quantas colunas de dimensão você quiser e apenas uma coluna de medida tá só uma bom vamos lá então aqui na minha medida que que eu vou fazer eu vou pegar e construir aqui a minha função ou seja eu quero a média daquelas linhas de medida então eu vou trazer para mim nesse equipe aí essas linhas de medida aqui deixa eu expandir esse grau eu vou trazer essas linhas de medida tá vendo todas essas linhas de medida aqui é o que eu vou trazer são essas 12 linhas eu vou formar primeiro essas tabelas essa tabela aqui virtualmente depois vou pegar essas 12 linhas e trazer para uma medida do meu que pi tá então vou reduzir aqui e vou formar aqui a minha medida então eu vou querer a média da minha tabela virtual aí a tabela virtual é o aggr como a gente já conhece a função vai ser a média de valor setor e essa tabela virtual aqui vai ter as dimensões igualzinho o gráfico de tabela agrupamento e setor ok apply perfeito agora eu tenho aqui na minha média vou trazer o número 498,51 observe que o número é diferente tá 498,51 a média total de todas as linhas é 498,45 se a gente pegar um outro que pi aqui colocar do lado vocês vão ver que vai chegar a 498 e 45 que é igual a essa média aqui do da tabela tá aqui a média geral se a gente pegar e fazer a média geral eu vou colocar aqui valor e eu quero a média a média de valor trazer aqui duas casas decimais ó 498,45 e aqui deu 498,51 observe que o número é diferente tá você precisa fazer primeiro a tabela virtual para depois conseguir chegar nesse número tudo bem a mesma coisa aqui ó vamos conferir esse resultado aqui 498,51 é se eu tivesse pego e a minha soma de total aqui no total function vou clicar aqui em alto vou clicar em média que ele vai fazer a média dessas linhas e não a média da minha tabela total sem dimensão então 498,51 perfeito desse jeito aqui é que você precisa utilizar a tabela virtual tá alguns exemplos que eu já vi é o seguinte que você não precisa utilizar a tabela virtual então a gente tem aqui agrupamento e eu vou ter a soma de valor vou colocar aqui valor clicar em valor clicar em soma aqui o que acontece eu tenho a soma de valor por agrupamento tá eu tenho aqui a minha soma de valor por agrupamento e aqui a minha soma total geral da tabela se eu for fazer a soma total geral da tabela ou a soma total por agrupamento esses dois métodos de cálculo vão dar o mesmo resultado nesse caso você não precisa da tabela virtual tá então vamos fazer aqui o cálculo com a tabela virtual e sem a tabela virtual também então tem a minha tabela virtual onde eu tenho a dimensão agrupamento e eu quero fazer a soma da soma dos valores por agrupamento nesse caso aqui vou chegar nesse valor aqui 9.968.458 se eu fazer esse cálculo direto se eu transformar essa média aqui em soma eu vou ter exatamente o mesmo resultado nesse caso você não precisa utilizar a tabela virtual tá não tem porque você deixar sua fórmula mais comprida você pode deixar ela resumidinha aqui pequenininha tá se você só quer somar os valores que aparecem aqui nessa tabela você pode deixar é com a tabela normal tá bom agora se você precisar somar as médias aí já é diferente tá aí você utilizaria a tabela virtual porque por exemplo aqui a gente tem a soma de valores se você tiver a média por agrupamento você tem aqui as médias dos agrupamentos e você quer somar as médias de cada agrupamento aí sim você precisa aplicar a tabela virtual porque esse valor aqui somado você não tem como chegar direto sem a tabela virtual tá bom aí você faz então eu tenho aqui eu quero somar né as médias dos meus agrupamentos da minha dimensão agrupamento eu sei ou seja eu tenho uma tabela dessa aqui é com quatro linhas essas quatro linhas aqui vão ser somadas para fazer esse valor aqui que é 1993 tá nesses casos aqui a gente utiliza a tabela virtual sempre que a gente precisa fazer uma tabela com medidas para depois ser calculada a gente utiliza a tabela virtual agora quando a gente já tem é um valor que seja soma geral média geral máximo geral tá isso você não precisa tá utilizando a tabela virtual para esses casos você pode usar tá utilizando a função direto sem tabela virtual tá bom o que eu queria passar para vocês aqui aqui o conceito de tabela virtual é o seguinte é como se você tivesse pego né o gráfico de tabela colocado aqui as suas dimensões e jogado aqui uma medida tá tabela virtual funciona assim você tem as dimensões e a medida e essas linhas aqui de medida é que vão formar a tabela virtual uma prova disso por exemplo a tabela virtual aqui ela tem quatro linhas tá observe que ela tem quatro linhas aqui se você se você contar o número de linhas que essa tabela vai te retornar você vai ver aqui que vai dar um número 4 então por exemplo aqui eu vou ter o retorno de medida todos os valores em vez de eu somar eu quero só contar quero contar quantas linhas essa tabela virtual me retornou vou dar uma play quatro linhas vendo ela me retornou quatro linhas se eu colocar a dimensão de setor na tabela virtual como eu tenho quatro setores por agrupamento ela vai me retornar 12 linhas então vou colocar aqui na tabela virtual agrupamento vírgula setor eu vou colocar o setor apply desculpa 4 vezes 4 é 16 não 12 então vai me retornar 16 linhas tá é a mesma coisa que aqui eu tivesse colocando o campo de setor vou adicionar a coluna dimensão vou adicionar a dimensão de setor e eu tenho aqui as minhas 16 linhas tá vendo é exatamente essa tabela que veio aqui para o cálculo do count do qpi tá essa função aqui fez aquela tabela virtual que jogou os valores e depois ele fez o count tá bom pessoal o que eu tinha para passar para vocês é isso espero que tenha ficado claro essa parte da tabela virtual tá quando você precisa ou não precisa utilizar aos alunos aí a gente se fala no grupo de alunos tá certo e a gente se vê em um próximo vídeo desejo a todos muito sucesso valeu e aí a